Se você disser que o desafio no amor Saiba que isto em mim provoca imensa dor Só privilegiados têm no vivo igual ao seu Eu posso apenas o que Deus me deu Se não é que eu estou de lado Eu não sei o que é em que é só em Sogo Eu vou ir para lá Esse tipo de espada tem muito diferente Esse tipo de espada é meio meio透明 Esse tipo é o básico Como é feito como não é um fio gão É um fio gão Eu vi ver que tem muitas cores, tem um pouco de colorado, com o péssimo, todo o péssimo. Esse é um pouco legal, mas ele tem um pouco. E aí também tem um cachorro. Olha, é muito bonito. Esse é um cachorro. Eu acho que esse é um péssley. Eu vi ver que é um cachorro. Esse é um cachorro. Eu acho que tem uma coisa que eu acho que é isso que eu acho. É o que eu acho. É o que eu acho que é isso. É esse o que eu acho. Obrigado por todos e covid. E ai que eu sou um filho. A pessoa que me faz uma camada de cada um. E ai! É isso aí. É uma coisa que eu vou fazer um bom spray. Eu te dou um gel pra dar certo, que eu vou fazer um shampoo. E assim que eu vou fazer um gel. Ai! Eu só gostei! Ai! Como você faz bem? Não pense bem, porque não é mais fácil de traição. Não é por que ele se está hatch no maravilloso. Porque a parte de eleição é muito— Tenho no maravilloso. Para que ele se está relaxando depois, pode se fazer a luz no maravilloso. Muito bonito. Como alguém dos que está em um comente. Hello, é o que é umaha? É uma unha, é uma unha. Mas parece que é uma unha, é uma unha que não consegue resumir. Hello, é uma unha que não consegue mais limpar. É uma unha que não consegue mais limpar. É a mesma que você vai comer, é que no peito dos desafinados. É que no peito está desfinalado. É que no peito dos desafinados também é bom. Tchau.